Fala pessoal, tudo certo? Me chamo Glaucia Lemos e sou Cláudio Advocate em JavaScript pela Microsoft. Estamos de volta com mais um módulo do nosso curso de TypeScript Zero to Hero. E nesse módulo nós vamos falar justamente sobre classes. Classes que é tanto usada em diferentes linguagens, sejam elas em C Sharp, Python, Java. E agora a gente vai ver em TypeScript. Então nesse vídeo nós vamos aprender como podemos construir classes em TypeScript. Se você for como a maioria das pessoas programadoras vindos de uma linguagem de programação orientada a objetos, as classes elas acabam sendo praticamente o nosso pão com manteiga, pois com as classes elas nos auxilia em como você pode organizar e pensar sobre o seu código. E também servem como sua unidade primária de encapsulamento. Você ficará satisfeito em saber que as classes em TypeScript parece muito com C Sharp e suportam coisas como, por exemplo, modificadores de visibilidade, inicializadores de propriedade, polimorfismo, decorators e interfaces. Mas como as classes em TypeScript são compiladas em classes JavaScript irregulares, você também pode expressar tais expressões idiomáticas JavaScript com mixins de uma maneira usando o TypeSave. Agora vamos entender um pouquinho mais como é que se constrói classes em TypeScript. Não é tão diferente como acontece, por exemplo, no C Sharp. Como eu falei no módulo 1, se não me engano, quem criou o TypeScript é justamente o criador do C Sharp, que é o Andrews Hellsberg. Então ela não foge tanto do contexto do que é o C Sharp. Então se você é uma pessoa programadora que já conhece o C Sharp, então não vai ter tantas dificuldades de fazer uma certa analogia da linguagem com o C Sharp. Mas basicamente, assim como em outras linguagens, tanto em Python, Java, Ruby, todas aquelas linguagens orientadas e com programação orientada a objetos, elas possuem as seguintes definições. Primeiramente, os fields, os campos, que é justamente uma variável declarada em uma classe. Dentro de uma classe a gente vai encontrar o que também? Métodos, onde vai ser representada uma ação para um objeto. Teremos também construtores, que é justamente aquela parte do bloco do código que é responsável por inicializar o objeto na memória. E claro, também as classes alinhadas e interfaces, ou mais conhecido como Nested Classes ou Interfaces, que justamente significa que uma classe pode conter uma outra classe. Então, com a ajuda das novas convenções do ECMAScript 5, as coisas mudaram e muito para melhor para quem usa o JavaScript. Então, não fugindo muito do contexto de como se usa classes em outras linguagens POOs, no TypeScript não seria diferente. Praticamente, você usa a palavra reservada escrito class, seguida pelo nome da classe, você abre as chaves seguindo ali dos nomes dos campos, o construtor e os métodos. Mas vamos ver aqui, nos próximos dois slides, como é que as coisas ficaram um pouquinho mais simplificadas, um pouco mais intuitivas, quando você começa a trabalhar com classes em TypeScript. Então, aqui nós podemos ver um exemplo de uma classe em JavaScript, a qual nós temos ali uma Function chamada Pessoa. Essa Function Pessoa, ela contém dois parâmetros, nome e sobrenome, só que elas não estão tipadas. Dentro dessa Function, nós acabamos usando this.nome, que é igual a nome. Então, nós estamos construindo ali essas variáveis. Fora isso, nós estamos criando uma Function, para poder chamar justamente ali na linha 6, que é justamente ali nós estamos começando a trabalhar com classes. Mas como é que eu sei disso? Porque eu estou usando ali um Prototype. Depois, se vocês quiserem, eu posso estar compartilhando uma documentação do MDN de como vocês podem entender um pouquinho mais em relação ao Prototype. Mas note que confuso, não fica tão claro que a linha 6 está tratando justamente de uma classe. Mas sim, nós estamos tratando sim de uma classe. Já ali na linha 10, nós estamos inicializando a pessoa para justamente fazer a chamada dos atributos, dos fields, dos campos que nós criamos ali na linha entre a linha 2 e 3. Aí sim, na linha 11, a gente está tendo o resultado da chamada da nossa classe, que é o nome completo, tá? Mas olha que confuso, não fica tão visível que, de fato, da linha 6 ao 8, a gente está usando ali, já declarando ali uma classe. Mas sim, porque está seguido de pessoa, que primeiro eu tive que criar uma Function, para depois criar uma classe chamando ali o Prototype seguido do nome dessa classe, desse método, perdão, tá? Desse método, perdão, tá? Bom, já no TypeScript as coisas mudaram, ficou um pouco mais claro. Um pouco não, demais, né? Bem, bem demasiadamente, né? Se a gente observar, olha a estrutura dessa classe. A gente está usando ali os fields, os campos no caso, um construtor, um método, instanciando uma nova classe, né? Instanciando ali a variável, perdão. Então, note que nós estamos ali usando entre as linhas 1 e 3, nós estamos declarando ali, na verdade, das linhas 1 ao 8, perdão, nós estamos criando uma classe chamada Pessoa. E essa classe Pessoa, note, nós estamos tipando os fields dela, os campos dessa classe, que justamente são os campos nome e sobrenome, que são do tipo String. E note que nós estamos construindo essa classe, assim como acontece nas demais linguagens de programação orientada a objetos, né? Então, fica também muito mais visível. E note que das linhas 10 ao 12, eu estou criando um método, que é um método do tipo String, que se chama nome completo. Então, fica muito mais visível, muito mais esclarecedor, quando você interpreta desta forma. Então, veja aqui, se você está vindo de linguagens tais como Csharp, Java, Python, ou tanto outras que trabalham com programação orientada a objetos, o TypeScript não vai tão longe. principalmente se você está vindo do Csharp. Então, você não vai sentir tanta diferença. Tanto que eu tenho um curso lá no meu canal do YouTube, que é TypeScript para desenvolvedores Csharp. Vocês vão ver o quanto que tem similaridades entre as duas linguagens, tá? É bem interessante esse treinamento que eu criei, já tem uns 5 ou 7 anos atrás. Não sei se tanto tempo, mas eu acho que foi em 2016, 2017, mas tem um tempinho já, mas é bastante interessante, tá? Mas falar é fácil. Então, nós vamos, no próximo vídeo, começar a pôr em prática todo esse conhecimento de classes. Lembrando que esse módulo a gente vai estar tratando justamente em relação a tudo que é classes, tá? Nós vamos ver modificadores em relação a classes privadas, públicas e estáticas, a questão de heranças, interfaces também um pouco, como já começar a dar entrada para os próximos módulos que vem à frente. E espero que vocês curtam esse vídeo. Se você curte, por favor, compartilhe com seus amigos e amigas e deixe o seu like. E deixe a sugestão se eu preciso melhorar em algum ponto, ou se vocês querem ver em algum outro ponto aqui que vocês queiram que eu abrange um pouquinho mais. Então, nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!